Oi gente, eu sou a Ro, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar com vocês sobre tudo o que vai rolar no especial de Halloween. Ah, mas eu não gosto de livro nem de filme de terror. Você se acalme e você não fecha esse vídeo. Calma lá que nós temos aqui conteúdo pra todo mundo. Vocês sabem o quanto eu amo Halloween, o quanto eu amo o mês de outubro, então é óbvio que ia ter um especial pra vocês. Inclusive, eu fiz um especial no ano passado, eu vou deixar aqui nos cards pra caso você seja novo por aqui, você não tenha assistido, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. E também já deixa um like nesse vídeo pra ajudar na divulgação, se inscreva no canal pra você não perder nada do que tá saindo por aqui. E também eu vou deixar aqui embaixo no box da descrição pra vocês o link do canal do Telegram, tá? Lá você vai ser notificado de tudo que tá rolando pelo canal, quando tiver promoção, leitura coletiva, mas eu prometo que eu não sou chata de ficar enviando coisa toda hora não. É só assim o necessário mesmo. E eu criei isso porque algumas pessoas tinham falado que não estavam recebendo todas as notificações. Mas vamos com calma com todas as novidades, né? Vou explicar todas elas pra vocês e eu sei que vocês já viram algumas coisas aí no título, né? Como sorteio. Mas calma que eu vou explicar tudo, tá? Então não pula nenhuma parte desse vídeo. A primeira novidade é que teremos um mês temático. E assim, gente, vai ter um pouquinho pra todo mundo, né? Eu vou fazer um conteúdo aqui, tanto pra quem já gosta de terror, quanto quem quer experimentar e quer uma coisinha mais leve. Então vai ter pra todo mundo. Não precisa você se desinscrever do canal, você abandonar o canal durante todo o mês. Vai ter um pouquinho pra cada um. A segunda novidade é que vão ter vídeo três vezes por semana. Um deles vai ser às quartas-feiras, às 19 horas, que é o horário que vocês já estão acostumados. Mas eu também vou estar postando vídeo sexta-feira, uma da tarde. E o vídeo de domingo, que normalmente sai uma da tarde, vai permanecer no mesmo horário. Eu só vou estar acrescentando a sexta-feira. E o mais legal e que vocês não podem perder é a literatona Halloween. Que basicamente é uma maratona de Halloween que eu estou organizando com alguns outros canais. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, no box de descrição, os canais de todo mundo, tá? Porque eles também estão liberando vídeo hoje pra vocês irem lá assistir. Mas vamos por parte. Vamos explicar tudo como é que funciona a maratona. A gente sabe que nem todo mundo quer ler terror o mês inteiro. Então a maratona vai ser do dia 18 de outubro até o dia 31 de outubro. E durante esse período nós vamos tentar ler livros mais temáticos. Nós vamos interagir lá pelo Instagram também. Por isso que é muito importante vocês seguirem todos os organizadores pelo Instagram. Então se vocês postarem alguma coisa relacionada à maratona, o que vocês estão lendo e tudo mais, tanto no feed ou como nos stories, podem marcar os organizadores. Podem utilizar à vontade a hashtag literatona Halloween. Também iremos fazer alguns sprints, tá? Pra dar aquele upzinho nas leituras. Rô, o que é sprint? Gente, basicamente é um tempinho que você tira do seu dia, assim, de meia hora, uma hora. Pra poder se concentrar na leitura. Então nós vamos estar liberando esses sprints lá pelo Instagram, tá bom? Todos os dias da maratona, pra gente poder ler um pouquinho mais, né? Dar aquele upzinho nas leituras. Claro que também vão ter alguns desafios, mas assim, gente, você não é obrigado. Às vezes tem gente que não quer participar de maratona, né? Porque, ah, eu não vou cumprir os desafios, que não sei o que. Gente, o desafio é só pra dar um norte, assim, pra quem tá sem ideia do que ler. Tá? Mas você não é obrigado a seguir o desafio. E se você só quiser ler à vontade, cara, tá tudo bem. O importante é a gente ir interagindo e conversando lá pelo Instagram e pelas redes sociais e tudo mais, pra gente poder se divertir com a maratona. Nesse vídeo aqui eu vou dar três desafios e dicas que se encaixariam nesses desafios, tá bom? E é muito importante vocês irem seguir e acompanhar os canais, né, dos outros organizadores, porque cada organizador vai estar dando desafios diferentes e dicas de livros diferentes. Eu não vou liberar a tibiar nesse vídeo, tá bom? Vou liberar num próximo, quando estiver mais pertinho ali na semana da maratona. E, bem, o primeiro desafio que eu tenho pra vocês é ler um livro que você ache que vai ter medo. Esse aqui realmente é o desafio, né? Porque a pessoa pegar um livro achando que vai ter medo, tem que ter muita coragem pra isso. E, gente, um livro que se encaixa nessa categoria, pelo menos pra mim, né, que eu achei que ia sentir medo quando eu peguei pra ler, e quando eu li eu realmente senti medo, foi o livro Quase Mortos, tá? Eu achava essa capa, assim, meio sinistra, né, porque tem essa mulher que, sei lá, a gente não sabe nem se é um fantasma, se é um cadáver, alguma coisa assim, com essa fumaça em volta. Então, eu achei que esse fosse um livro que iria me assustar. E aqui nós vamos ter uma história onde um grupo de adolescentes é obrigado a fazer um trabalho junto, e em uma das conversas, uma das meninas fala que já havia um fantasma, que ela acha que a casa dela é assombrada por fantasma. Parece ser uma premissa super simples, mas eu fiquei com muito medo desse livro. Não era pela história em si. É porque a narrativa da autora é tão imersiva que eu conseguia visualizar claramente essa cidade e a aura sombria que ela tinha. E como eu normalmente leio à noite e tinha uma coisa aqui na narrativa dela, que era sempre aquela sensação de você estar sendo observado, eu comecei a sentir isso enquanto eu lia. O segundo desafio que eu tenho pra vocês é ler um livro de contos de terror. E como dica, eu vou dar uma roubadinha aqui, porque eu não vou indicar um livro só. Eu vou indicar um vídeo que eu fiz aqui no canal, no especial do ano passado, que é um vídeo onde eu dou dica somente de livros de contos de terror. Então, assim, gente, vai lá, assiste, porque, assim, dica é o que não vai faltar pra vocês. E tem, assim, de tipos variados ainda dentro do vídeo. Então, acho que vocês vão gostar. Corre lá! E o terceiro e último desafio que eu tenho pra vocês é ler um livro ou um HQ que tenha fantasmas ou demônios. E pra essa categoria, eu tenho como indicação o livro do cemitério. E, gente, é nessa dica que eu provo pra vocês que o Halloween é pra todo mundo, até pra quem tem medo, tá bom? Porque esse livro, apesar de ser uma história que se passa num cemitério, né, é uma história muito fofa, de verdade. Aqui nós temos um bebê que ele acaba indo parar em um cemitério e ele é adotado pelos fantasmas que vivem lá. E, gente, essa história é muito fofa e delicada. Sério, eu já amo a escrita do Neil Gaiman. Eu já sou um pouquinho suspeita pra falar. Mas aqui nós vamos ter toda a vida do Nim, que é esse menino. E é muito mais uma história sobre família, sobre amizade, sobre amadurecimento. Então, assim, é uma história muito gostosa. Ela é super rápida de ler. Até porque a diagramação dela é enorme, né? Ainda tem algumas ilustrações. Então, assim, gente, isso aqui todo mundo consegue ler tranquilamente. E só pra esclarecer uma dúvida que normalmente as pessoas têm em termos de desafio é você pode escolher quantos livros dentro do mesmo desafio você quiser. O mesmo livro pode cumprir vários desafios. Você pode fazer quantos desafios você quiser. É à vontade, gente. É pra gente se divertir. É só por diversão mesmo, tá? É pra você ler sem pressão. Tanto que, desses livros aqui que eu tô mostrando pra vocês como exemplo, o Quasimorto se encaixa em dois deles. Ele se encaixa tanto na história de fantasma, quanto na história de uma história que me daria medo, né? Que na época eu realmente senti medo. Então, assim, fiquem à vontade na hora de montar a tibiar de vocês, tá bom? E outra coisa, claro que se você for montar a tibiar, marca a gente lá no Instagram. A gente vai adorar ver a sua tibiar. Então, não esqueçam de usar a hashtag literatona halloween ou de marcar a gente. E, bem, gente, eram essas as dicas e desafios que eu tinha pra vocês. E agora vamos falar sobre o que tem gente aí que já deve estar como, né? Nervoso pra saber. Que é o sorteio. Nós vamos sortear 200 reais em compras no site da Amazon. Mas esses 200 reais só vão poder ser gastos com livros, acessórios para Kindle ou itens de papelaria. E como é que vai funcionar? Basicamente, o ganhador vai escolher os produtos que ele quer, vai informar os organizadores e a gente vai pagar pra ele os produtos. E pra você participar, você só tem que preencher um formulário que vai estar aqui embaixo no box de descrição e se inscrever nos canais dos organizadores. Mas, gente, por favor, leiam as regras com atenção. É simples, tá? É só pra vocês não perderem a oportunidade. E um ponto muito importante, vocês precisam deixar o seu perfil do YouTube como público pra gente poder verificar se você tá realmente inscrito em todos os canais. Você também tem que ter o endereço de entrega no Brasil e esse sorteio vai ser válido do dia de hoje, 4 de outubro de 2020, até o dia 31 de outubro de 2020. No final do dia, do dia 31, nós vamos fechar o formulário, ninguém mais vai poder se inscrever, porque nós vamos fazer o sorteio no dia seguinte. Quando vocês forem preencher o formulário, vocês vão ver que a gente tá pedindo alguns dados, como o nome, o seu link do perfil do YouTube, um e-mail, que é somente pra gente poder fazer a conferência, né? se você está inscrito nos canais e, claro, que se você for o ganhador, a gente poder entrar em contato com você. O ganhador vai ter até 24 horas pra responder a mensagem que a gente enviar pra ele e, claro, né, se a pessoa não responder em até 24 horas, nós vamos realizar um outro sorteio. Então, assim, gente, é bem simples de vocês participarem e, de qualquer forma, tem todas as regras no formulário lá. É só vocês conferirem, lerem direitinho, tá bom? Então, gente, é isso. Essa era de novidades que eu tinha pra vocês. Então, vamos aproveitar pra conversar aqui nos comentários. Me digam se vocês vão participar do sorteio, se vocês vão participar da maratona. E, claro, gente, por favor, quem for participar da maratona, pode usar a hashtag à vontade que nós vamos estar lá interagindo com vocês no Instagram. Aproveita e deixa aqui nos comentários dicas de livros que se encaixem nos desafios que eu mencionei pra vocês porque aí quem for chegando vai ter sempre mais dicas pra poder ler, entendeu? Então, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado das novidades. Por favor, não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo pra ajudar na divulgação, de se inscrever no canal se você não for inscrito. Lembrando que aqui embaixo no box de descrição tem link de compra da Amazon e você pode comprar qualquer coisa por esses links que você vai estar super ajudando o canal sem pagar nada mais por isso. E, bem, gente, era isso. Espero que vocês participem da maratona e do sorteio. A nossa conversa continua aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho